Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então, sem demais delongas, sem enrolação, vim aqui mostrar pra vocês como eu faço a preparação de pele E pra ter aquela pele assim, maravilhosa, vocês estão vendo que minha pele tá bem acabada Eu tô com várias metas de espinha e com espinha Então, vocês estão vendo né, que minha pele não tá daquelas coisas cheia de olheira que eu tô E a gente vai fazer essa pele ficar maravilhosa E é isso, vamos pro vídeo Então minha gente, bora lá pro vídeo né Então, o que acontece? Primeiro você vai limpar a sua pele, eu já lavei meu rosto com um sabonete de... Vou deixar aqui o nome do sabonete que eu esqueci gente Entendeu? É pra espinha que eu tô tratando minhas espinhas, que eu tô tendo muita espinha Eu vou passar um lenço tá gente, no meu rosto Só pra ajudar a limpar Não vou mostrar a marca de base dessas coisas gente, porque se vocês tiverem dúvidas ou alguma coisa assim Vocês podem comentar aqui que eu vou deixar nos comentários Mas vocês usam as que vocês tiverem aí O importante mesmo é o jeito que você faz Você pode passar um hidratante Eu nem sei se isso aqui pode passar no rosto, nunca passei esse hidratante específico no rosto gente Mas eu tô passando esse aqui E porque ele tem uma textura de creme e ele não é oleoso Então é isso, entendeu? Vou passar esse hidratante aqui E você espera secar, tá? Eu não tenho aqueles ventiladorzinhos Tô aqui com um ventilador Se vocês tiverem ouvindo um barulho aí estranho É o ventilador Vou usar um prime gente E o prime tá acabando Tá no fim, filho? Tá no fim Vou comprar? Vou, não deve O que eu preciso? Tô precisando de prime Minha base também está acabando Aí você vem com um pincel e passa o prime Eu tô, gente, tô com... Não sei se vocês conseguem ver Que eu tô com a pele totalmente, tipo... Com muita espinha E tô com as peles manchadinhas Aqui tem até corte Entendeu? Tô com um monte de coisa Tô com muita olheira Até que eu não tô conseguindo dormir direitinho Mas pra um lado é isso mesmo Mas, vamos lá É... Eu vou tá aplicando aqui a minha base Se eu usar a base que você quiser Porque cada pele é uma pele Então pode ser que uma base seja boa na sua pele E na minha não seja, hein? Porque como eu falei, já está acabando Mas eu amo essa base Vou tá aqui espalhando com... Gente, parece que a base é mais clara que eu Mas ela dá tipo uma oxidada também Eu venho com uma espondinha Que não tá nem úmida, inclusive Dando pequenas batidinhas Mas é sempre importante seguir essa sua pele Antes de você estar passando a base Essas coisas Aí você vem Você pode passar um corretivo Mas eu vou passar uma base Uma base da diversa Na minha olheira Tá vendo? Ela é bem clarinha E eu não vou botar muito Vou botar assim, ó Só isso mesmo Vou tá aqui espalhando Eu que nem sei de maquiagem Tô falando aqui, né? Sobre maquiagem Você não acha que dizia Seu pescoço pra cima não é ruim, né? Só gravado meu pescoço pra cima? Vou gravar o quê? Vou fazer mais vlogs pra vocês, gente Vou fazer porque meu namorado tá falando aqui Que é não gravar só O pescoço pra cima Eu sei que eu sempre gravo sentada Mas é porque Acho que é melhor pra mim Entendeu? Aí aqui já deu certo, né? Porque é exatamente isso que eu queria Pede mais clara Na minha olheira E eu vou passar aqui no queixo Que é um local que Que é bom Ó, já passei Vou dar uma Uma clareada só De leve aqui Não é Questão, tipo Bem pouquinho Não sei se pra vocês tá parecendo pouco Então, gente Eu gosto de fazer o contorno líquido Só que eu não tenho Não tenho, não Não trouxe por aqui Onde eu tô gravando Que é o caso do meu namorado Tá na minha casa Então não vai rolar Esse contorno líquido aí Agora A gente vai dar uma selada Nesse rosto Né? Porque eu É importante Então você vem aí Com O pó da sua cor, né? Eu pego aqui com Um pincel Um pouquinho E vou passar aí Sela todo o teu rosto Melhor selar tudo Depois só você dar uma corrigida aí Aí eu passei esse claro Aí você vem com o escuro Eu vim aqui, ó Esse aqui é o meu escuro Aí você vem aqui E dá aquela passada aí Do jeito que você preferir E faz puxando pra dentro Porque o cabelo aqui Você passou aqui Você vai fazer assim, ó Puxando Tá? Esse pincel é esse pincel assim mais Mais assim, tá vendo? Porque não sei se dá pra ver Tão direito Ele é mais Eu gosto de usar ele assim Aí você faz aí O contorno da testa De vocês Faz onde vocês quiserem Eu passo aqui Porque como eu tenho muita Pá pra dar uma Então Vou até passar Ver aqui Pra poder passar Passa o teu contorno aí Do jeito que vocês gostam É bom fazer aqui No lateral Né? E agora a gente vai fazer Aquele contorninho do nariz Né? Gente, até esqueci Que eu tinha um contorno aqui Que eu ganhei Bebam água Tô bebendo um pouquinho De água aqui Minha boca tá queimando Eu tinha esquecido Que eu tinha Ganhado uma maleta De maquiagem Comprado no caso, né? Comprei Veio esses negócios aqui Eu tinha até esquecido Disso Da existência Vou passar um pouquinho Aqui Só mais uma ajeitada Que eu achei que ficou Sei lá Pessoalmente tá bom Mas Aí tá parecendo Que tá até com uma linha Assim Mas não tá Deixa eu ver se eu Ó, tá vendo? Não tá Tá bem esfumado Entendeu? Então vamos lá Eu vou usar aqui Vamos fazer um contorno Junto com vocês Vou pegar aqui Um pozinho Eu não gosto de contorno Escuríssimo Não gosto Acho feio Assim Dá aquela Aquela esfumada De lei E eu puxo aqui Tá? Puxa pra cá Porque eu não sei Mas eu faço isso Contorno Eu não sei fazer contorno Tá, gente? Deixando bem claro Eu não sei fazer contorno De... Vocês já devem ter percebido E eu volto com o corretivo Mesmo passando o pó Já tendo passado o pó Eu venho com o corretivo E agora eu dou Aquelas batidinhas De leve Só pra dar ajeitada Tá? Aí fica assim E eu gosto assim Bem... Bem fininho Vou dar um recorte Aqui no nariz Aqui eu passei aqui O pozinho, tá? Só pra manter Uma esponjinha aqui assim Aquelas que vem Normalmente em pó E tô usando ela pra isso Pra fazer um recorte Aqui, ó Recortando aqui E recortando aqui Esse aqui E já limpo na hora Porque senão fica muito, muito, muito Marcado Aí eu venho Com o iluminador, gente Aqui Eu vou até indicar pra vocês Esse iluminador, né? Porque tem tipo assim Pra pele escura Ou pra pele clara E esse aqui dá pra você usar Em pele clara também Então tipo Ele é muito bom E esse aqui é da Jasmine E eu venho com o pincel Você usa o pincel que você quiser Mas tô usando esse aqui Que é meio grandezinho Eu vou pegar esse tom mais claro Tá? É assim Vou passar com o pincel E eu pôr no nariz Principalmente Porque esse aqui Eu não passo com a mão, não Mas eu vou passar com a mão No nariz também Então além do pincel Eu vou passar com a mão Pra dar aquele brilho Porque eu gosto Brilhante Antigamente eu nem ligava Tipo Como eu afinei o nariz Eu tô com medo de passar E borrar todo o contorno aqui Que eu fiz Tá vendo? Fica bem naturalzinho Misturei os dois E passo aqui, tá gente? É importante Se passar com a mão leve Se passar com a mão muito Tipo Forçando muito O iluminador vai ficar Vai ficar marcado Então Ó Pode ser iluminador Tá vendo? Nem sei se vocês vão conseguir ver Porque tipo assim Ele é tão glowzinho Pessoalmente Se eu passar mais Vai ficar um escândalo Eu não quero isso Eu gosto assim De escândalo assim No nariz Agora sim Aqui eu nem ligo muito Eu passo mais Por passar mesmo Aí vem aqui Ó Quando eu leve Gente Porque O negócio é poderoso Então Aqui tá dando pra vocês Verem mais, né? Não sei se vocês viram A diferença aí Mas sim Eu adoro iluminador Gente Eu não passo na testa Eu não passo aqui Eu não gosto Mas se vocês quiserem Vocês vão aí E passam Mas eu não gosto Tô passando aqui Com o Com o pincel E eu passo aqui Pra ficar bem bonitinho E minha pele fica assim E aí O que vocês acharam? Deixa aqui embaixo O que vocês acharam Se puder Se você não for inscrito Se inscreve aqui no meu canal Marca as amigas Pra poder ver também, né? E ó Gente, eu gosto Dei minha pele assim Assim Claro que eu não vou sair num dia Bem de dia Vou colocar uma maquiagem bem assim E é isso E não tá marcado Pessoalmente Mas No vídeo também Não tinha que estar marcado, né? Eu tô ficando incomodada Mas ó Não sei se vocês conseguem ver Que não tá marcado É que se eu fico muito perto Essa luz aqui Ela estoura E tava estourando No início do vídeo De desculpa Pela essa troca aí De iluminação Mas eu tive que colocar um espelho Aqui pra poder Segurar um pouco Essa luz Que tava muito forte Se você quiser Vocês passam aqui, ó Como não tem quase nada Eu posso passar Entendeu? Passa aqui no Arco do cupido E você passa bruma Mas assim Eu não tenho bruma Então eu não passo bruma Eu faço uma pele bem seca Fica bem seco mesmo E bruma é bom pra poder segurar, né? Segurar Dá um glow Independente da bruma E É isso Espero que vocês tenham gostado Gostado, gente Juro Espero mesmo que vocês tenham gostado Que tenha ajudado vocês De alguma forma E É isso Se vocês reproduzirem Me mandem, tá? Meu Instagram E o meu Facebook Vai ficar aqui Minha página do Facebook Mas eu quase não mexo Então é mais fácil Vocês me mandarem Pelo Instagram Que eu tô sempre lá No Instagram Todo dia eu tô postando Alguma coisa no Instagram Nem que seja Enquete Mas eu tô postando Tá bom? Então vocês podem me mandar Se vocês quiserem Só caso vocês quiserem E É isso Tá? Um beijo Muito obrigada Por ter ficado até aqui Assistindo o vídeo Comigo E É isso, gente A pele ficou bem assim Ó Bem Bem garota E o nariz Fala pra vocês Não tô mentindo Não Tá Escuro Não, ó Vou até botar aqui Pra ver se Se muda alguma coisa Vou até fazer assim O nariz Gente, não ficou escuro Não ficou de jeito nenhum Sério Real É Real oficial Isso Minha pele Tá maravilhosa Ai Eu tô gostando Da minha pele assim E esse jeito Que eu tô fazendo Minha pele Sei lá Tá um pouco diferente Mas eu gosto E É isso Espero que tenham gostado Curto, comento, compartilha Um beijo Se inscreve aqui no canal Gente, que é muito importante Pra mim E tchau